Mais cedo ou mais tarde vai acabar me aceitando. Bruno não entende a rejeição. Fizemos um trato, Helena. Eu quero me casar com ela. Conquista ela. Fernando fica diante de Maria José. Quando nos apresentaram, ela me olhou como se eu fosse um completo estranho. E nesta segunda, 15 para 5 da tarde. Eu vou alugar uma casa o mais perto possível da liga. E vou recuperar a minha mulher, seja como for. Nem que tenha que roubá-la. Últimas semanas de... SORTILÉGIO